Você chegou o dia, a minha vida era vazia Então, nada esperava a eternidade Você me trouxe a graça de viver e uma esperança nova Aos sonhos já perdidos na imaginação Cobertos pelas mágoas e a desilusão E eu amo, enfim, eu amo Quero contar ao céu e ao mar que eu amo E nesse amor maior eu quero dar O último de mim a quem me fez amar E eu amo, enfim, eu amo Quero contar ao céu e ao mar que eu amo E nesse amor maior eu quero dar O último de mim a quem me fez amar O último de mim a quem me fez amar O último de mim a quem me fez amar E eu amo, enfim, eu amo Quero contar ao céu e ao mar que eu amo E nesse amor maior eu quero dar O último de mim a quem me fez amar O último de mim a quem me fez amar O último de mim a quem me fez amar